Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos fazer uma introdução sobre o que é estatística não paramétrica. A gente vai falar o que são essas metodologias e quando elas devem ser utilizadas. Para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva e compartilhe os vídeos para ajudar o nosso canal a crescer. Então pessoal, vamos começar aqui nessa nossa introdução. O que acontece é que a grande maioria das variáveis que a gente tem, que a gente avalia em experimentos, na área biológica, até em outras áreas do conhecimento, elas geralmente se ajustam à distribuição normal. E quando não se ajusta, na medida que a gente aumenta o nosso tamanho amostral, esses dados tendem a se aproximar da distribuição normal. De acordo com o teorema do limite central. E isso faz com que a grande maioria dos testes estatísticos, eles tenham como pressuposição que os dados seguem distribuição normal. Ou quando a gente tem um delineamento estatístico, além disso, os resíduos seguem distribuição normal. Então a maioria dos testes faz pressuposições sobre os parâmetros que constituem o modelo estatístico. E o que acontece é que em situações onde essas pressuposições não são atendidas, os testes de hipóteses podem ser equivocados. Então, veja só. Nós temos, então, várias pressuposições. A gente até viu algumas pressuposições lá na playlist Curso Estativo Experimental, as pressuposições da análise de variância, onde a gente até falou sobre isso. Nós falamos lá sobre as pressuposições de aditividade, ou seja, os parâmetros que constituem o nosso modelo estatístico, eles devem ser aditivos. O efeito desses parâmetros, dessas fontes de variações devem ser aditivos. A outra é a normalidade, os resíduos devem ser equilibrados de posição normal. A outra pressuposição era de homogeneidade de variâncias, ou seja, as variâncias residuais associadas aos nossos tratamentos devem ter uma magnitude comum. E a outra era a independência dos resíduos, ou seja, os nossos resíduos devem ser independentes. A probabilidade de um determinado indivíduo, de uma determinada parcela, ter um valor de um experimental não pode depender das parcelas adjacentes. Então, a gente tem aí algumas pressuposições que devem ser atendidas, e caso não for, a gente pode ter sérios equívocos aí na interpretação dos nossos testes de hipótese. A gente vai estar nos testes de hipótese em si. E o que acontece? Veja só. É muito importante acrescentar que muitos testes paramétricos, anais de variância, testes de comparações múltiplas, muitos desses testes estão propostos a pequenos desvios nessas pressuposições da anais de variância. Ou seja, se nós tivermos desvios dessas nossas pressuposições, mas não for coisas muito severas, a gente pode utilizar anais de variância, testes de média, sem problema algum. A gente só precisa se preocupar quando a violação dessas pressuposições são violações muito grandes. A gente tem dados aí que fogem muito da distribuição normal, então a gente tem uma heterogeneidade dos resíduos muito forte. Aí sim, a gente precisa se preocupar. Mas casos onde esses resíduos são pequenos, a gente pode ficar tranquilo aí que a anais de variância e os testes de médias vão nos dar resultados muito mais interessantes do ponto de vista estatístico do que os métodos não paramétricos. Então, a gente até aprendeu lá no curso de artigo experimental que em situações onde essas pressuposições não são atendidas, a gente consegue minimizar o problema em algumas situações com o uso de transformações de dados. Então, muitas vezes, se as pressuposições não são atendidas, nós podemos utilizar algumas transformações. Nessas aulas, a gente falou sobre a transformação do algaritmo, transformação da raiz quadrada, transformação ar por seno. São transformações que podem, em alguns casos, resolver o problema. Mas é importante a gente lembrar que em algumas situações, as transformações até pioram a violação dessas pressuposições. Então, a gente sempre tem que testar se a transformação é legal ou não. Mas a gente tem dados que, pela sua natureza, tendem a seguir distribuições diferentes da distribuição normal. Dado de sobrevivência, por exemplo, se nós formos imaginar que a gente está utilizando fungicidas, inseticidas, ou ferricidas, é muito esperado que a gente tenha muitos valores próximos de zero e muitos valores próximos de um. Dependendo aí da planta ser resistente ou ser tolerante, das doses que a gente está utilizando. Quando a gente tem muitos valores próximos de zero e muitos valores próximos de um, o próximo de 100%, se a gente multiplicar por 100, os nossos dados têm que seguir a distribuição binomial. No mesmo caso, quando a gente está trabalhando com dados de contagem, tende a seguir distribuição poissão. Quando a gente está trabalhando com dados de porcentagens, que está vindo porcentagem de sobrevivência, porcentagem de mortalidade, porcentagem de indivíduos agios, isso também tende a seguir distribuição normal. Quando a gente está trabalhando com escala de notas, notas de 1 a 5, sendo 1, para as plantas com menor score, com as plantas que estão mais danificadas, e notas de 5 para as plantas que estão com padrão legal. Mesmo a gente dando notas de 1 a 5, isso sendo algo qualitativo, original, mas que a gente pode, em alguns casos, até avaliar como sendo algo quantitativo, ainda assim, isso tende a seguir distribuição multinomial. Então, acontece que mesmo antes, então, de nós fazermos a nossa análise estatística, de nós verificarmos se essas violações são existentes ou não, alguns autores já recomendam a gente decidir por fazer essa transformação de dados, mesmo antes de fazer a análise estatística. Outros falam que é legal primeiro a gente verificar se houve violação dos dados, para só após isso a gente fazer a transformação de dados. Se não houver violação, a gente não transforma os dados de jeito nenhum. Eu prefiro esse raciocínio. Mas, como eu falei anteriormente, muitas vezes a gente utiliza a transformação e a violação das pressupostas da análise, de ser sanadas, pioram. Às vezes a transformação piora os nossos resultados. Dessa forma, pessoal, em muitas situações a transformação de dados não resolve o nosso problema. Nesse caso, a gente precisa recorrer a outras metodologias, que é aí o que a gente vai falar aqui a partir de agora. Então, existem aí os caminhos que a gente pode seguir em situações onde a gente tem violações das pressupostas da análise, a transformação de dados não resolve o problema. A gente pode partir com o modelo linear generalizado, a gente tem uma playlist aqui no canal onde a gente falou sobre alguns possíveis modelos, regressão logística, regressão probit, embora tenha várias outras possibilidades. Então, o modelo linear generalizado, ele já considera aquela distribuição de probabilidades que servem o nosso conjunto de dados, os nossos resíduos. Consequentemente, a gente precisa estar sempre utilizando esses métodos que consideram a distribuição normal. Então, esse modelo linear generalizado é algo muito legal de nós utilizarmos nessas situações. Outra forma que é a qual nós vamos abordar nesse período são metodologias que se englobam no que a gente chama de estatísticas não paramétricas. Então, é um conjunto de metodologias que não consideram a disposição de probabilidade dos dados, das estimativas que nós estamos testando, que a gente está avaliando. Então, a gente tem algumas definições de estatística não paramétrica. Campos, em 79, é um livro bem legal de estatística não paramétrica, bem completão. Ele fala para a gente que o teste não paramétrico é aquele cujo modelo não especifica condições sobre os parâmetros da população da qual a amostra foi obtida. Então, o teste não paramétrico, ele não vai fazer nenhuma pressuposição, não vai especificar condições que necessariamente aquela população não amostra teria que obter. E quando a gente faz uma exigência de alguma pressuposição, elas são muito mais grandas do que os testes paramétricos. Outro conceito legal é esse daqui. São testes estatísticos livres de distribuição. Ou seja, não é necessário que se faça pressuposições sobre a distribuição de probabilidade das variáveis em estudo. Então, as nossas variáveis podem ser de outras distribuições, mas isso não tem importância nenhuma. A gente vai utilizar testes, nesse caso, que não fazem uma pressuposição acerca dessa distribuição. Então, a gente tem aqui algumas vantagens, algumas razões para utilizar essas metodologias. Elas são menos exigentes que os testes paramétricos. Por exemplo, ela dispensa a normalidade dos nossos dados, depende dos testes que a gente vai utilizar, ou a normalidade dos nossos resíduos, se a gente for fazer uma análise de variança, por exemplo. Ela depende da forma da população da qual a amostra foi obtida, que é a outra vantagem. Ela é muito útil em casos em que é difícil estabelecer uma escala de valores quantitativos para os dados. Ou seja, quando não é possível nós precisarmos ou quantificar as diferenças. Por exemplo, eu tenho pequeno, médio ou grande. Quais que são os valores de pequeno, médio ou grande? 1, 2, 3? 1, 50, 100? Leve, médio e pesado. Severidade de doença também. A gente geralmente dá nota de 1 a 5, ou de 0 a 5. Eu imagino, eu dou 1 para a planta totalmente doente, 5 para a planta totalmente sadia, e 2, 3 e 4 intermediários. Mas, por ser algo subjetivo, não necessariamente a distância que a gente tem entre a nota 1 e a nota 2, e a distância que a gente tem entre a nota 2 e a 3, entre a 3 e a 4, entre a 4 e a 5, por ser algo subjetivo. Consequentemente, então, os testes no paramétro podem ser mais legais a serem utilizados nessa situação. Nesses casos específicos, quando a gente está trabalhando com escala de notas, Pimentel Gomes, no livro Curso de Estadio Experimental, ele faz uma observação legal. Ele fala o seguinte, que se nós utilizarmos escala de notas, dando notas de 1 a 5, por exemplo. E, para cada indivíduo, para cada parcela, ou seja, para cada unidade experimental, ter 3 avaliadores dando nota, e se nós fizermos a análise testes considerando a média desses 3 avaliadores, a gente pode utilizar esses testes paramétro de forma totalmente tranquila, sem nenhuma preocupação. Mas, se caso nós tivermos um único avaliador dando essas notas, por a gente ter nessa subjetividade fracionada, vamos dizer assim, já que a gente não está trabalhando com a média de notas de dados por 3 ou mais pessoas, é mais indicado a gente utilizar testes não paramétricos. Bem? Mas, é uma observação muito importante para quando a gente trabalha com escala de notas. Mas, tem também algumas desvantagens, algumas restrições. Ok? Quando as pressuposições dos modelos são satisfeitos, os testes paramétricos são mais poderosos. Então, em todos os casos, onde a gente possa utilizar aqueles testes paramétricos, a análise de variância, por exemplo, o teste Tugger, o teste Duncan, sempre que a gente puder utilizar isso em situações onde a gente não tem uma violação das pressuposições muito grandes, as conclusões que nós vamos tomar vai ser conclusões menos equivocadas que os testes paramétricos. Os testes não paramétricos. Por que? Porque o teste paramétrico é mais poderoso do que os testes não paramétricos. Em geral, ele não permite a gente testar alguns... trabalhar com modelos muito complexos. Quando a gente tem, por exemplo, interações, ou quando a gente está trabalhando com uma parcela subdividida e tem erro A, erro B, faixas que a gente tem erro A, erro B, erro C, a gente não tem muitas metodologias não paramétricas que nos possibilitam trabalhar com esses modelos mais complexos. A obtenção, utilização e interpretação das tabelas são, em algumas situações, um pouco mais complexas para os testes paramétricos. E, em geral, ela não leva em consideração a magnitude dos dados. Quando a gente está utilizando o teste não paramétricos, a gente vai ver isso mais à frente, a gente trabalha com postos, que a gente também chama de ranks. Ou seja, a gente coloca, considera a ordenação das nossas observações e não o valor pontual que ele tem. Aí, se eu tenho, por exemplo, o meu terceiro maior valor é 50, o meu quarto maior valor é 150, a diferença 3 vai ser apenas de uma unidade, um ao terceiro e o outro é o quarto, e não de 100 unidades, um sendo como foi 50 e o outro foi 150. Ou seja, a gente despreza toda essa magnitude que a gente tem dos dados, a gente trabalha apenas com o ranqueamento. A gente volta nisso aí em aulas anteriores, posteriores, mas essa é uma das grandes vantagens que a gente tem no uso de estatística não paramétrica. Nós vamos aprender mais sobre estatística não paramétrica nas próximas aulas. Para quem se inscreveu no canal e se inscreva, tranquilo, e até a próxima aula.